No quadro Prato Feito de hoje, você vai aprender a preparar um cural salgado. Eu conheço cural doce que vai de milho, que faz com abóbora cabutiá e tudo mais. Agora, o processo é muito parecido com a versão doce do prato. E a chefe de cozinha vai ensinar um truque para dar um sabor especial ao prato. Vamos ir com a Cristal? Dá uma olhada aí. Tarde, meu povo! Tudo bem? Cheguei e cheguei para ensinar a fazer uma receita maravilhosa para essa época do ano. Afinal de contas, estamos em época de festas juninas, de comidas típicas e maravilhosas. Em festas juninas, não pode faltar o delicioso cural, não é? Só que o cural de hoje é diferente. É um cural salgado. Fran, é isso mesmo? Um cural salgado. Você vai ensinar a gente a fazer ele hoje? Exatamente. Um cural especial salgado com alho poró ainda. Olha, meu Deus! Vamos anotar esses ingredientes porque eu estou curiosa, viu? Para o cural, você vai precisar de... Duas espigas de milho, uma cebola picada, 50 gramas de alho poró, dois dentes de alho, 50 gramas de manteiga de leite, duas xícaras e meia de leite, duas xícaras e meia de água, sal e pimenta a gosto. Atenção, não descarte o sabugo do milho. Você vai precisar dele. Fran, ingredientes anotados, vamos ao preparo? Vamos ao preparo. Vamos começar com a manteiga. A cebola. A cebola você ficou bem grossa mesmo, né? Grossa, porque vai bater e passar pela peneira. Então não tem necessidade. O alho poró. Também você já cortou ali as rodelinhas básicas, né? E o alho, os dois dentes de alho, grosseiramente batidos também. Certo. Refoga tudo? Refoga bastante. Quando a cebola estiver transparente, acrescenta o milho. A cebola já está quase transparente. Isso. Quando chega nesse ponto aqui, nós acrescentamos o milho. O milho. Dá uma recolha. Lembrando que a gente falou aí que é para reservar o sabugo. Não joga o sabugo fora, não. O pulo do gato aqui, o que vai dar sabor é o sabugo aqui na cocção aqui. Aí acrescentamos o leite, as duas xícaras e meia, duas de água e agora entra o sabugo do milho. Olha! E agora você deixa cozinhar? Em fogo baixo, agora nós deixamos cozinhar por 45 minutos tampado. Não tem perigo desse leite perverso? Não, o sabugo impede que ele suba. Olha! Então, 45 minutos aqui cozinhando. 45 minutos. Pronto. Passados os 45 minutos, agora pode descartar o sabugo. Isso. Essa é a hora que a gente retira o sabugo e bate os demais ingredientes no liquidificador. Então, bora lá. Bateu ali coisa de 2, 3 minutinhos, né? Isso. Nem chegou a estudo, né? Nem tudo isso. É só para misturar bem os ingredientes. Aí você pega uma peneira fina, coa na panela mesmo que estava fazendo. Aquela mesma panela que você usou, que você nem lavava a panela. Isso. Isso, não. Coou. Coou, descarta isso daqui. Matou o bagaço. Volta para o fogo. Pode ser no fogo mais alto. Agora pode ser, porque ele já está pré-cozido. Aí vai mexendo ele devagar, até dar o ponto. Daquele ponto de curar o mesmo, né? Aquele ponto mais grossinho. Aquele ponto que a gente fala que é desgrudando do fundo da panela. Quando você conseguir ver o fundo da panela, é que ele está pronto. Aí vai cerca de 10 minutos. Depende do fogão. Depende muito da potência do fogão, né? Exatamente. Para nessa hora. Nessa hora. Então é só ir mexendo e esperar o ponto. O sal é acrescentado apenas nesse momento. Que aí é aquela questão do sal a gosto, né? Sal e pimenta a gosto. Ótimo. Isso vai ficar bom, viu? Passou ali cerca de uns 10 minutos, já pode desligar, né? Isso. Aí a gente desliga agora e retira ele ainda um pouco líquido mesmo. Que depois com o amido vai assentar quando ele esfriar um pouco. Quando estiver frio vai dar aquele ponto... O ponto mais grosso do curar o mesmo. Tá bom? E aí... Isso. Entra aquela parte difícil, porque eu vou esperar ele dar o ponto. E vou ter que experimentar esse curar o Fran. Agora para decorar, vamos dar um toque com o chipzinho do alho poró. Hum... E aquela pimentinha. E aquela pimentinha. Eita! Agora? Agora eu vou fazer aquele sacrifício... Deixa eu colocar minha máscara de cá, guardar ela... De experimentar, Fran. Hum... Bom apetite! Ai, vou até pegar esse chipzinho aqui... E aí, o que que achou? Nossa! Eu achei uma delícia! Hum... Gente, eu vou falar para vocês. Curau de sal. Rimou, né? Um curau de sal. Para essa época do ano. Aliás, para toda a época do ano, né? Essa é uma época típica desse tipo de comida. Mas para o ano inteiro ficou delicioso, Fran. Adorei essa receita. Você está de parabéns. E ó... Vale muito a pena fazer em casa. É delicioso. Vocês viram que é super fácil, né? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Fran. Eu que agradeço. Olha, eu confesso que eu não conhecia, né? Nunca comi curau de sal. Já comi angu de milho verde, outras coisas. Limou, curau de sal. Eu nunca tinha comido. Mas vou fazer, né? Para ver como é que fica mesmo. Fiquei curioso agora, viu?